A professora Darlene Bartos Araújo, 49 anos, que atualmente trabalhava como diretora do colégio Dr. Magno Bacelá na rede pública, morreu após passar mal em casa. O incidente ocorreu na quinta-feira 20, em São Luís, no início da tarde. Darlene chegou a ser socorrida para o hospital, porém seu quadro clínico evoluiu para óbito. Quando o corpo chegou por volta das 23 horas para ser velado, uma multidão de pessoas já aguardavam dentro e também do lado externo da residência. Dentre os presentes estava o amigo de longa data, professor Reginaldo. É um momento muito triste, né? A gente foi pego de surpresa, mas o que a gente tem que guardar dela é a introspecção, extrovertida, aquele sorriso largo de sempre. Um amigo, uma parceira, assim, que a gente guarda mesmo com bastante alegria no coração, porque apesar do momento triste, mas a gente guarda na lembrança, né? O que ela foi em vida, o que ela representou, aquele sorriso largo, sempre alegre. E fica isso, né? A lembrança, né? A pessoa competente, né? Fez parte do quadro do município, na gestão de escolas, e vai deixar um legado muito grande para a gente. A gente não pode ir contra a vontade de Deus. Se Deus a quer, do lado dele, a gente tem que baixar a cabeça e olhar para frente e seguir as vontades de Deus acima de tudo. Aí, portanto, o corpo acaba de entrar na residência da Darlene, na residência da família. Ela que falecia aos 49 anos na capital Maranhão e, segundo informações, ela passou mal enquanto estava em casa. Foi socorrida, levada para um hospital privado em particular. Lá foi atendida pelo corpo médico, mas, infelizmente, não resistiu e acabou entrando em ônibus. E já agora, passada a meia-noite desta quinta-feira, já entrando pela sexta-feira, o corpo chegou aqui em sua residência. Aqui ainda a presença de muitas pessoas que vieram deixar o seu lado de carinho, de sentimento. Até porque Darlene é uma pessoa muito querida entre os urbanos santenses e até mesmo a cidade vizinha de Belágua. Muitas pessoas aqui para, daquele apoio aos familiares da Darlene, que faleceu aos 49 anos. Em fevereiro do próximo ano, ela iria fazer 50 anos, mas, infelizmente, não deu tempo. Aqui ainda a presença de muitos amigos. Palavra aqui do Agliberto. Agliberto, momento de dor, de saudade, mas qual a principal marca, característica, que você lembra da Darlene? Ela era sempre muito alegre, né? Assim, todo tempo satisfeita. E é uma perca, assim, muito grande. Primeiro, da forma que foi, né? Assim, muito de repente. Uma coisa que a gente ainda não estava esperando. E a gente fica, assim, muito chocado com isso, porque era uma pessoa que, muito conhecida da gente, foi diretora de duas escolas grandes do município. E tem muitos alunos de TV nas redes sociais, muitas pessoas falando o bem e que é um legado que ela vai deixar para todos nós. Bastante emocionada, a secretária municipal de educação, Ivanildes Baixos, descreveu a colega de trabalho como alguém alegre e bastante participativa. A professora, gestora do quadro da educação, do quadro do município, sempre prestou um trabalho brilhante à frente da Escola Magno Bacelar, já esteve à frente de outras escolas como gestora. E para nós, para a educação de Urbano Santos, é realmente uma perca muito grande. Agradecemos imensamente o trabalho que ela prestou, com responsabilidade, compromisso, dedicação e, sobretudo, com muito amor à profissão. Em nome da Secretaria Municipal de Educação, nós pedimos a Deus que possa acalmar o coração de todos os familiares, de todos os amigos. E só Deus, nesse momento, para acalmar. E com certeza Ele irá acalmar. Irá repassar a eles uma nova forma da família conviver com a sua ausência, apenas a lembrança do jeito dela de ser alegre e extrovestida. Após as 16 horas da sexta-feira, o corpo segue em grande cortejo da residência da servidora pública até o cemitério público municipal. Eram pessoas a pés, de motocicletas, e de carros de passeio. E de carros de passeio. Todos consternados diante da partida repentina e precoce da filha ilustre que deixa grande legado na área educacional do município. Aqui do meu lado, o Milson José. Milson, para você, sem dúvida, uma perda muito profunda, muito íntima. Afinal de contas, você é a marida Darlene, uma pessoa que é admirada por todos, tanto é que tem uma multidão de pessoas aqui que se faz presente para trazer um pouco de conforto. Mas era você que ouvia com ela. O que dizer diante de uma situação dessa? Antes de mais nada, eu queria deixar o meu agradecimento profundo por todas as pessoas que aqui estiveram. e que eu agradeço muito. E tenho uma dívida com cada um. Porque no momento mais difícil da minha vida, vocês estenderam a mão para mim. Agradeço muito. A minha esposa, na vida social, está explicado com o tanto de pessoas que tem aqui. Na nossa vida familiar, ela era um dos pilares da nossa família. Para você ter uma ideia, os almoços de aniversário, as festas de Natal, se não tem a Darlene, não tem como fazer o comer, não tem como organizar. Então, eu era uma mulher dada e sabia fazer bem feito isso. Fora ainda que eu era uma excelente companheira, uma excelente amiga, cúmplice. E eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade que me deu de conviver esses anos com a Darlene. Afinal, já foram 17 anos de convivência. Convivência alegre, feliz, com algumas dificuldades, como toda e qualquer casal. Mas pela palavra de Deus, chegamos sempre aos consensos. Eu agradeço muito a Deus por ter convivido com a Darlene. E o Urbano Santo está de parabéns por ter reconhecido o trabalho dela. Muito obrigado. Evangélica Praticante, Darlene Bastos e seu caixão foram recebidos na sepultura do cemitério ao canto de suas músicas preferidas. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me de pé Não vou perder a guerra Te louvar em meio É mais que estratégia O sepultamento do corpo da diretora Darlene foi acompanhado pelo marido Milson e pela filha do casal, Hannah E também pelos familiares como irmãos Além de uma multidão de amigos que deram seu último adeus A nobre amiga A nobre amiga A nobre vara A nobre amiga Genro Amém.